E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gonzaga, no vídeo de hoje eu joguei contra um amigo meu, o Seifeiro, ele faz stream também quase todos os dias de Dead by Daylight, a Twitch dele vai tá aí na descrição, basicamente foi um X1, porque eu e ele tava em live né, e a Steam caiu, e eu levei ban, porque a Steam caiu, eu levei ban acho que de 15 minutos ou alguma coisa do tipo, e eu não conseguia jogar, então eu chamei ele pra vir um X1, só pra passar o tempo tá ligado? Como tinha muita gente na cal, na minha versão, na minha tela, tava todo mundo mutado tá, só dava pra ouvir o meu áudio, e na tela dele vocês conseguem ouvir todo mundo que tava na cal, ele não ficou realmente tiltado tá, é brincadeira só, tudo que vocês vão ver ele falando é na zoeira tá, não levem a sério, e é isso, passa aí na Twitch dele, dá um follow lá, que ele é muito gente boa, e eu tava usando essa build aqui, basicamente eu tava usando o Lanterna Rocha com esses dois addons, que faz ele ficar cego por mais tempo, e eu coloquei construído pra durar, e conhecimento urbano pra durar mais a lanterna, construído pra durar é antigo tá, não precisava entrar no armário, era aquele que vocês botavam a lanterna e ela voltava tá, por isso que eu tava usando esse daqui, eu também tava usando o Dead Hard, que quando aperta a tecla aí eu dou o dash pra frente e fico imuneadando, e vontade de ferro que eu não fico gemendo quando eu tô machucado, e ele tava de buba tá, ele tava com 3 perks relevantes, que é o Dama de Ferro, se eu entrar no armário pra desviar da serra, depois que eu sair eu fico exposto, então eu morro de qualquer jeito, eu tenho que tropar safe a pallet, monitore a build, dependendo de onde ele tá vindo, por exemplo, da cool tower, dependendo de onde ele vem, ele pode me pegar de surpresa, porque o raio de terror dele é pequeno, e o bambuzo, quando ele pula uma janela, ele bloqueia ela, e é isso, vamos lá pra partida. Vai lá, bacana, vai, vai Lena, porra, eu tô torcendo pra que ele faça alguma merda pra você fazer isso, pro jeito nenhum, você viu que eu fui por trás, né? Pelo amor de Deus, moleque, ah, 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 gasta cara, gasta a pallet, cara, isso moleque, porra, vai lá, bacana, vai, vai Lena, bora. Você viu que eu fui por trás, né? Ah, tá. O cara traz bambuzo pro x1, né, velho? Viu o vídeo, senhor? De trapper? Aí sim, bacana, curtiu? Meu Deus, cara, o que você droppou, cara? Eu não ia chegar em você, cara? Moleque, para, porra, meu... Eita aí, eu vou chupar, eu vou chupar duas vezes, tá? Iiii, bacana, ah, meu Deus. Cadê você, bacana? Para com essa porra, caralho. Calma, cara, calma aqui, ó, tá nervoso, cara? Buba de bambuzo que não pula, ah? Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Entra no armário, cara. Meu Deus. Isso é um buba que não pula janela? Que porra é essa? Buba de bambuzo que não pula, ah! Que isso, cara? Que isso, que isso? Que isso? Vai ter que dar M1? Você não vai ligar a serra. Vai ter que dar M1? Ô, Lucas, não vai ligar a serra. Ô, cara, eu tô olhando pra baixo, cara. Não é possível, cara. Moleque, você tá com aquele Adão Rosa? Não, você tá de brincadeira. Não, você tá de brincadeira. Moleque, não, você tá com aquele Adão Rosa. Não, não é possível, cara. Moleque, você é um retardado. Moleque, você é doente, cara. Caralho, cara. Que moleque, filha da puta, cara. Olha isso, cara. Olha isso, que moleque de graça. Se expulsou ele do bagulho? Meu Deus, cara. Que isso? Que porra bacana. Pula, pula, cara. Meu Deus do céu. Vai, pula, pula, mano. Basta, pula, pula. Como você tá, mano? Tudo bem? Gasta, cara. Gasta, pallet, cara. Gasta. Que isso? Não vai dar pra pular, bacana. Não vai dar. Que isso? Não, não é possível. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Mano, aí Chimatos, como você tá, mano? Tudo bem? Sabe o rei tão obrigado pelo balão mano Eu achei que ta vendo ele na cal bacana, ele ta maluco Ele não ta acreditando no que ta acontecendo bacanas Eu achei que ta vendo ele na cal bacana, ele ta maluco Ele não ta acreditando no que ta acontecendo bacanas Não vou quebrar essas portas aqui, pera ai cara, ta aguentando mais pular não cara Sai moleque, sai moleque Sai porra Pelo amor de deus, moleque Moleque, moleque Moleque, você ta de brincadeira né moleque Você queria fazer o que ali moleque Moleque, não, não é possível cara Que isso cara, que isso, fica cego cara Ai, nossa Nossa O cara ta puto vei Pula essa porra moleque, pula, pula caralho Isso seu merda, isso ai Faz que eu to mandando porra Eu to te vendo cara Eu to te vendo cara Eu to te vendo cara Caralho Caralho Dropa moleque, isso cega É Tomar no cu moleque Ai é foda Ai é foda hein Pula, pula 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 Volta seu merda Isso Vai, vai Meu deus do céu Vai 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 Pula cara meu deus filha da não é possível pula daí de cima cara pula cara pula a gente não se tornou um bacana meu deus meu deus que é isso ele tá atrás de mim velho socorro e o da diário a cada idade de cada idade moleque você quer dar o que o moleque mim não fala pra mim você quer dar o que 360 não o leque pelo ficar parado cara meu deus moleque não é possível você tava falando mesmo que a gente deu bem cara que você tá fazendo moleque tá parecendo que já andam cara meu deus do céu usando isso a favor dele é amassado como é que é não 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 o que que essa garota tá falando ela botou de que eu amassei ela pode dele bacana puta que Mario aaaah cara e aí e aí e aí e aí e aí o o o o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho